Rodando, 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 agora sim, finalmente, ufa! Já estava tonta de ver rodando, rodando, rodando. E aí, galerinha, vamos começar a Maria Eduarda Nascimento. Galerinha, começando nossa aula de sexta-feira por matemática hoje, para agitar, para alegrar a nossa tarde, começa por matemática, né, melhor? Pode ser. É bem melhor, tia, que aí a gente elimina logo essa matemática. É tão legal, e depois do final fica com a minha verdade de verdade. É tão legal, gostei do tão legal. Esse é tão legal, foi engraçado, hein? É tão legal mesmo. Boa tarde, tia. Boa tarde. Matemática é bem melhor do que ciência, tia. É, meu amor. Tia, começa com ciência, por favor. Não, matemática não, amor. Vamos que nessa. Oi, Isabel, tudo bem? Tudo. É para fazer algum caderno, livro? Estou aqui aguardando, colocando o livro, aguardando o pessoal entrar, colocando para gravar. Agora sim, agora vai... Nós vamos começar hoje, galerinha, com a matemática, tá? Página 94, a tia vai botar lá no chat, tá? 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 Foi pegar uma coisinha para a gente dar início a nossa aula de matemática hoje, né, gente? Bom, galerinha, a gente vai falar aí... Eu acho que não é 90. Isabela, a tia botou no chat. A tia acabou de falar e botou no chat. Estou fazendo aqui ao vivo e a cores da nossa aula. Oi. Tá, atualizou aqui. Mas eu já estou pegando de primeira aula. Tá, minha filha, sem problemas. Estou preparando aqui, hein? Não fiquem nervosos. Tia, por que você não preparou isso antes da aula? É para dar mais emoção. Tá ligada. Minha câmera? Não, tá ligada. Não, não. Ela está desenhada. Tá, não. Eu falei que tem dois de novo. Tá? Para mim, tá ligada. Agora foi, agora ligou. Para mim, também, tá ligada. É, para mim, que eu nem sabia o que tinha que fazer, mas eu... Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, sabia? Eu gosto. Figuras geométricas planas. O que seria figura geométrica? Nós sabemos, né? O que são figuras geométricas. Mas nós vamos falar hoje sobre as figuras geométricas... Deixa a tia botar na página aqui. As planas. Bom, muitos artesãos decoram suas obras com pequenas peças coloridas que formam um mosaico. Alguém lembra dos mosaicos? Nós estudamos ontem, né? Também, né? A gente já conhecia algumas. Fizemos algumas obras. Né? E essa arte... O que é que é mosaicos? Mosaicos. Vou te mostrar bem na frente. São obras artísticas. Tá? Tchau, vou sair. Vou entrar rapidão. É porque o áudio, seu problema, para mim, está muito baixo. Ok. E aí, gente? Essas obras artísticas, né? Que a gente chama de mosaicos, podem ser encontradas em móveis, paredes... Olha aí, a Isabela. Está bem aí na tela. Isso aí é um mosaico. Ok. Em algumas situações, os mosaicos também são explorados na arquitetura e na decoração de ambientes. Né? Nós até vimos ontem uma varanda, não foi, gente? Uma varanda, uma banca, um pedacinho. Então, olha isso aí. Quais figuras geométricas planas a gente pode identificar? Qual figuras geométricas a gente pode identificar aí nessa figura? É uma casa... Não, figura geométrica. Nós temos... Né? Ó, olha aqui. É quadrado. Quadrado. O que mais a gente pode ver? Quadrado. Quadrado. O que mais? Que a senhora não está escutando. O que mais? Círculo. Círculo, olha. O círculo. Temos o triângulo aí também, né, gente? É. E até o retângulo. Mas me contem uma coisa, antes da gente entrar nas figuras geométricas aí, né, se aprofundar nesse assunto. Vocês sabem o que são artesãos? Eu não sei. Não sabe? Eu sei, Tia. Diga, Marilha. Artesãos são pessoas que fazem roupas. Artesãos são pessoas, artistas que trabalham com artes manuais, né? Essa obra aí, ó. Eles fizeram manualmente. A gente chama de artesãos. E aí a gente agora vai falar, gente... Aquilo ali é como... É. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Saiu o livro. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Ele adora fazer essa gracinha comigo todo dia, né, gente? Ele fala assim... Hoje eu tenho que te sair com o livro para aplicar com a Tia Tati. Aí ele te... Todo dia sai uma vezinha. Espera aí. Espera aí. Chegou? Chegou. Então, galerinha. Regiões planas. Olha esse só. Olha nosso amiguinho aí. Em nosso dia a dia encontramos objetos que dão... Tem que botar em aula. Isso. Isso. Vamos lá. Em aula primeiro. Ok? Fechado? Então, vamos lá, galerinha. É nosso dia a dia. Vamos ler o livrinho aí. Nosso amiguinho falando. Encontramos diversos objetos, gente, que dão origem às regiões planas. Vamos ver alguns exemplos aí no nosso livrinho. Nosso amigo Emerson, que está aí apresentando hoje o conteúdo, ele, com o auxílio de alguns objetos, ele fez desenhos e pintou. Depois ele nomeou as regiões planas. Olha aqui. Olha as regiões planas, são esses desenhos assim, que a gente, plano, tá vendo? Que a gente usa. Então, ele fez uma região triangular, que está aí no livro e a tia está com a amostra aqui. Depois... As coisas planas são meio que as coisas achatadas? Oi? Não escutei, meu amor. As coisas planas são meio que as coisas achatadas e lisas? As coisas planas... Gente, não estou escutando. As coisas planas... São meio que as achatadas e lisas? Sim. Sim, meu amor. E olha só, também tem a região circular, que a gente pode achar objetos também que são, né? Em região circular ou círculo, Isabela de Araújo. Eu preciso... Eu vou te pedir um grande favor, que você preste atenção na aula. Tá. E que olhando para a aula, tá bom, meu amor? Porque vai chegar na hora das atividades, você vai ter duvidazinha. Não, estou lendo no livro. Tá. E temos a região quadrada, que a gente conhece, né? O nosso quadrado, região quadrada. E a região retangular, que a gente conhece, né? O nosso retangular. Então, para ele fazer no papel essas figuras planas, né? Ele usou alguns objetos, por exemplo. Para fazer o círculo, ele usou o quê que está aí no livro, gente? Um copo. Um copo, muito bem. Um copo. Isso. Para ele fazer a região circular, a região triangular. Ele usou um peso de papel. Isso mesmo, gente. Ele tem aí um papelão, tá vendo? Um papel montado como se fosse um triângulo. Mas para tirar a forma, a região plana, ele deve ter deitado o... Para tirar o molde, né? Então, ele tirou aí a forma, a região... Que é essa daqui. E, gente, para ele fazer a região quadrada, ele fez com o quê? Com... Não, peguei vocês. O retângulo lá... Pode fazer com o dado. Também pode fazer com o dado. Mas a gente está falando do livro, né? Ah, eu deixei de sabate para retangular. Com a parte de baixo do papel. Está vendo esse peso de papel? Com a parte de baixo do peso de papel. Quando ele montou esse peso de papel, esse triângulo, a base dele, ele pôde tirar o molde, né? De um quadrado. Tá? E a retangular, gente? Aí sim. A caixa de sapatos. A caixa de sapatos. Exatamente. Então, a gente tem vários objetos ao nosso redor, né, gente? Que a gente pode utilizar para fazer essas regiões planas. Como a gente vai estudar aí a região triangular, a região circular, ou o que a gente conhece como círculo. A região quadrada, né? E a região retangular. Ok? E aí, olha só nessa página aqui, ó. Nessa paginazinha tem um dvzinho aqui embaixo. Acho que a gente já até fez oral agora. Acho que vocês coloquem aí as nossas respostas. Tá bom? Acabei, tia. Tá bom, tia? Acabei. Ok. Vamos esperar só um minutito. Tia, também. Eu também não vou falar muito no microfone, porque aqui tá tendo obra, tá bom? Tia, é para a gente botar o negócio que serve hoje, objetos que emersão utilizou aqui no número 1? Ou é para botar o que a gente usar? O que está escrito no anunciado, Isabela? Fala para a tia. Ah, tá. Que objeto M. M. Olha só. Viu? Esse é moleza, hein, gente? Dona Isabela, olha para o livro, Dona Isabela. Tia, cadê? Ok. Vamos corrigir, né, gente? Isso é muito fácil. Cadê minha aluninha, João? Está dormindo. Ah, meu Deus do céu. Mas ela adora dormir, hein? Que bom, né? Descansa bastante, né? Tá. Tá. Tia, cadê? Ok, vou corrigir agora. Esse dever a gente já tinha feito oral. Olha aí, galerinha. Que objeto emersões utilizou para desenhar a região triangular? Peso de papel. Peso. Peso de papel. Bem. Quadrada. Peso de papel. Peso de papel. Isso, peso de papel também. Circular. Corro. E retangular. Cagem de sapato. Cagem de sapato. Cagem de sapato. Ok. Muito bem. E aí a gente parte para a nossa próxima página. E olha, gente. De maneira semelhante a de Emerson, escolha objetos para desenhar duas regiões planas em seu caderno. A gente não vai fazer isso agora não, tá bom, galerinha? Na próxima atividade que a gente fizer no nosso caderninho, a tia pede uma atividade dessa, tá? Ok? Tia, você pode botar na página 97? Tia, você pode botar na página 97? Dois falando, eu não entendi nenhum dos dois. Tia, a gente pode ler a página 97? Nós vamos ler a página 97. Só o número 2 que eu estou falando que a gente vai fazer posteriormente. Davi, daqui a pouco a tia volta, tá? Hora de pedir atividade, tá bom? Tá. A matemática nas obras de arte, né, galerinha? Já que Maria Eduarda perguntou se eu ia ler, lê o primeiro parágrafo para ti, Maria Eduarda. Sim. As figuras geométicas servem de inspiração para muitos artistas. Como é o caso do desenhista, pintor, artista, visual e escultor brasileiro, Luiz Sassiloto. Sassiloto. Em 1924 e 2003, Sassiloto, em Santo André, no estado de São Paulo, e produziu várias pinturas nas quais podemos identificar regiões planas. A obra a seguir é uma composição feita por Sassiloto em 1948, na qual é possível identificar algumas regiões planas. Muito bem, tá vendo, gente? Uma curiosidadezinha aí da matemática nas obras de arte, tá vendo? Olha que bonitinho aí a composição aí, olha. Tá vendo? Aí tem vivendo... A obra a seguir é uma composição feita por Sassiloto em 1948. Você já leu isso, não já, Maria Eduarda? Essa frase? Sim, sim. Ah, tá. Então, vivendo valores, tá? Ao apreciar as obras de arte, gente, adquirimos cultura e conhecimento. Além disso, nas obras de arte, podemos reconhecer a influência dos costumes de uma época. Olha aí. Gente, olhando aí essa figura, cite o nome das regiões planas, que a gente acabou de estudar, né? Que a gente pode identificar nessa pintura aí. Quadrado, retângulo. Quadrado, retângulo. Mas olha só, nós vamos falar o nome que a gente aprendeu aqui na página 96. Região quadrada. O que mais? Região quadrada. Região retângulo. Retangular. Região retângulo. E região triangular. E região circular ou círculo. Não, circular ou círculo não tem aí nessa desenho. Mas tem os três. Região quadrada, região retangular e região triangular. Bom, a letra B também a gente vai deixar para depois, tá, galerinha? Depois a gente vai fazer um desenhozinho, vai aproveitar o número 2 lá em cima, mais essa letra B. E onde tem região triangular? Região triangular. Região triangular aqui no verdezinho. Deixa a tia mostrar para vocês aí. Ah, vários lugares. Já vi até aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. O que mais? Aqui, ó. Tem muitos. Estou dando só os exemplos. É retangular. Retangular tem uma poção. É. Né, dona Isabela? Uhum. E agora a gente vai ir para a nossa atividade na página 98. Galerinha, preste atenção. Tem que ler o enunciado e observar que nós temos, né, não só regiões planas aí no desenho, mas a gente tem que seguir as regiões planas, ok? Podem fazer 98 aí, um, dois, e a tia já já volta com vocês. Um, dois, e a tia já volta com vocês. Um, dois, e a tia já volta com vocês. Bom, você vai pegar, tem um carretel aí, não tem? Sim. Nós não estudamos agora, Miguel, as formas geométricas, as regiões planas? Quando a gente faz o molde, a gente desenha uma região, uma forma geométrica no papel, ela é uma região plana, né? Deitadinha assim, né? Então, você vai levar o carretel até a pipa, né? Pelas regiões planas, pelas representações das regiões planas. Ah, tá. Viu? Eu só li o enunciado, você entendeu, Miguel. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Isabela está fazendo, Isabela? Essa televisão aí está interessantinha, não é, Isabela? Eu acho que eu consegui. Essa televisãozinha aí do seu lado está muito interessante. Eu já fiz, só que eu não sei se está certo. Fez o 1 e o número 2? Não, só o 1, é por causa que eu tenho o número 1, aí eu vou... Então vamos fazer o número 2. Vou botar a agenda também lá no chat, tá, galerinha? Tchau. 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 ter o quadrado, não, tia? Olha só, ele está falando de algumas regiões planas aí. Você lendo o enunciado das próximas atividades aí, você vai entender por quê. Não tem oito? Não tem oito regiões aí, independente de ser quadrado, retangular? Tem oito aí? Tem. Então, pronto. Você vai trabalhar esses oito que estão aí. Não precisa, independente de ter todos os quatro, o quadrado, desculpa, região retangular, região circular, região quadrada, região retangular. Independente de ser as quatro. Tem quatro regiões aí. Tá, e a... Você vai ler e vai responder. Eu, tia, já terminei. Ok, Miguel. Tia, já acabei há muito tempo. Eu sei. Eu já vou corrigir, já, já. Tia, aí eu tenho que botar, tipo, região, é... retangular, não, é... É, retangular ou eu tenho que botar o que foi feito com esses negócios. O que tá escrito aí, Isabela, na letra A? Quais regiões planas foram utilizadas para formar essa sequência? Quais são as regiões planas que nós acabamos de estudar? Você ou você? Fala, Pati. É... Ah, é pra mim botar... Por que você não vai? Por que você não vai lá na página 96 e olha, meu amor? Você pode... Não, eu já olhei. Então, pode ser... Mas eu tenho dúvida se é pra botar os que elas foram feitas? Isabela, você não tá entendendo o enunciado. Ele não tá dizendo aí que tem oito regiões planas? Ele colocou oito desenhos aí de regiões planas. Quais regiões planas foram utilizadas para formar essa sequência que tá apresentando pra você? Quais regiões planas que estão sendo apresentadas aí? Tia, eu tô perguntando se é pra mim botar tipo, o retangular. Eu tenho que botar o que ela foi feita tipo, de caixa de sapatos? Não, não tá no nome. Ah, mas eu não entendi. Pois é, lê de novo o enunciado pra você mesmo. Quais regiões planas foram utilizadas para formar essa sequência? Qual os nomes das regiões que nós aprendemos agora, Isabela? Ah, é um retangular. Tá pedindo o nome qual região, quais regiões? Você vai anotar o nome delas aí que estão sendo apresentadas aí. Ele fez são só três nomes aí que você vai entrar aí. Precisa botar a região retangular? Se você botar região retangular... João, só um minutinho. Se você botar região retangular não tem problema. Mas se você botar só o retangular também não tem porque o enunciado já tá ali em regiões. Então você sabe que é região retangular. Agora pode falar, João. Na agenda só tem material de história. Ah, porque tem inglês, né? Eu esqueço que o inglês não é meu. Vou refazer ali. Vocês colocam material de inglês. Espera aí. Tia, segunda-feira não tem aula. Só eu passei de terça. Tem que trocar em vez de inglês de história tem que trocar por matemática. E você não sabe da maior. já estava matemática quando eu ia colocar para vocês. Eu esqueci que era feriado e troquei na mesma hora. Ai, meu Deus. Já estava matemática. Eu falei, gente, matemática? Era aí. Ah, mas vocês não querem ter aula segunda mesmo, não, gente? Não era? Será que não foi bem direto? Foi? Será uma injustiça comigo fazer aulas de inglês na terça? Ah, mas eu poderia fazer a aula no dia das crianças também. Vamos corrigir, galerinha. Ah, legal, Maria Gabriela. Vamos lá. prestando atenção, quem não entendeu o deverzinho, tá? Observe aí. Ligue o carretel à pipa passando apenas por representações das regiões, de regiões planas que estão espalhadas no labirinto. eu já coloquei matemática aí, gente? Estava certinho em matemática, esqueci. Dois minutinhos para começar a aula, quando eu entrei. Falei, não, gente, segunda história em inglês, troquei. Fui eu que fiz. Eu mesma fiz isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Oi. Como não tem como falar? Passa o mostel meu, como que eu fiz? A tia vai botar na telinha ali, vai explicar, e aí vocês conferem, tá bom, meu mozinho? Olha aí, estão vendo o carretel? Nós temos que... Sim! passar, né, ele pelas regiões planas. Eu vou para o círculo, né, gente? Região circular. Eu vou para a região retangular ou região triangular? Região triangular. Muito bem. Então, vem para cá. Depois da região triangular, eu vou para esse círculo aí ou eu vou para a região triangular? Continuo na região triangular. Região triangular. Muito bem. Triangular. Isso. Depois que eu cheguei aqui, eu vou para o círculo aí ou eu continuo na região retangular? Continuo na região retangular. Muito bem. E agora, eu vou para onde, gente? Você vai para a região retangular. Região quadrada. Região quadrada. Região quadrada. Região quadrada. E cheguei na pipa. Olha ela aqui, ó. Ah, meu Deus. Já pode soltar a pipa agora. Vamos soltar a pipa nessa chuva. Vai ser ótimo. A pipa vai sair toda molhada. Com certeza. Número dois. Observe a sequência formada por oito regiões planas. independente de ser região quadrada, região retangular, região circular ou região triangular, nós temos oito regiões aí apresentadas. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em nenhum momento a atividade falou que ia usar as quatro regiões, certo? Ele só falou que tem oito regiões planas aí. E aí, na letra A, quais regiões planas foram utilizadas para formar essa sequência? Região circular, região triangular, região quadrada e região retangular. Não tem quadrada. peraí, 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 só um minutinho, Isabela, que você te chama, você vai ser a próxima. Quem botou região, não tem problema, quem não botou também, não tem problema. Fala, Isabela. Eu te... É, meu amor, você. Eu botei região retangular, região circular, região e região triângulo. Isso, vou explicar por quê, galerinha, ó. Região retangular, nós temos aqui, ó, temos uma e temos duas. Região circular, temos uma, temos duas, temos três, temos quatro. E região triangular, temos uma, temos duas. Não tem nenhuma região quadrada aí, tá? Então, a gente vai botar aqui, região... Eu botei região circular, região triangular e região retangular. Isso. Região retangular, eu vou botar menosinho daqui a pouco. Região circular, né, ou círculo, né, gente? E região triangular. Opa! Ok? E das regiões planas representadas aí a seguir, que são cinco, contorne a que não faz parte dessa sequência aqui de cima. Quem é que não faz parte dessa sequência aqui? quadrada. É um quadrado. Quadrada. Ela não se encontra na sequência lá de cima. Muito bem. E que região... Tem que circular quadrada? Isabela, ler o enunciado para ti, é só ela, galerinha, da letra B. Não, deixa aqui. Contorne, né, Isabela? Vamos lá. Letra C. Que região plana aparece mais vezes nessa sequência? Nessa sequência que de vez. Isso aí. Região. Tem problemas? Oi? Eu não botei região, não tem problema. Não, é que a tia falou, quem botou a palavra em região, não tem problema. Quem também não colocou, não tem problema, tá? Esse dever está muito fácil, hein, gente? Está tão fácil que eu vou passar... Ah, vamos fazer o seguinte primeiro. Nós vamos para a página 100 primeiro, depois a gente volta no 99. Tia, por que a gente vai pular essa página? Porque a página 99 tem uma pinturinha aí, né, gente? Então, quando a gente trata de pintura, a gente leva um tempinho maior. Então, a gente faz a outra página primeiro e volta para a 99 para fazer a pinturinha, tá? Vamos pular para a página 100. Tia, eu vou terminar a gente. Terminem a agenda então, galerinha. Enquanto isso, Davi? Davi? Davi, tá aí? Tá. Davi, cadê você, Davi? Você quer que eu volte lá na página para você ver aquele TVzinho? Não, tia, eu já fiz. Já, meu amor? Tá. Então, Então, vamos fazer a agendinha aí. Tia, eu já fiz a agenda. Já, meu amor? Tia, pode voltar lá porque eu quero fazer o último. Vamos até fazer a página 100, galerinha. Que página você quer, Tiago? 98. Tá. Você tá copiando do quadro ou tá fazendo, Tiago? Não, é só para ver se tava certo mesmo. Então, galerinha, fazendo agenda e página 100, ok? Que a tia já botou lá no chat. Tia, acabei. O quê? Agenda ou a página 100? A página 100 e a agenda. Ah, beleza. vou fazer a chamada, tá, galerinha? Aimee. Presente. Ana Beatriz Maciel. Presente. Ana Beatriz Souza Dias. Andrei. 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 Oi, tia, acabei a página 100. Presente. Bernardo. Bernardo. Presente. Bruna. Caio. Presente. Daniel. Página 100, hein, gente? Daniel. Davi. Presente. Presente. Enzo. Fábio. Presente, tia. Ingrid. A tia viu, Enzo. Presente. Tia, acabei. Ok. Isabela de Araújo. Presente. Isabela Monteiro. Presente. João Gabriel. Ué? João Miguel. Presente, tia. Ah, por que que não responde? Presente. João Otávio. Presente. João Vitor. João Vitor. Presente. Camille. Kevin. Chiara. Maria Eduarda Dias. Presente, tia. Maria Eduarda Nascimento. Maria Eduarda Souza. Maria Gabriela. Presente. Miguel Cardoso. Presente. Seu dia 13 tem aula, não tem? Sim. Miguel Cogageiro. Presente, tia. Pedro. Rafaela. Presente, tia. Roberta. Samuel. Samuel. Samuel, tá aí? Samuel, tá, né? Não tá conseguindo falar. Tia, vai dar presença aqui, meu amor. Sofia, não. Tiago. Eu sei, meu amorzinho. Tia, botou presença. Tia, presente, né? Presente. Beatriz Soares. Presente. Show. Vamos corrigir, né, gente? Temos outra missão ainda, impossível aí. Missão possível, né? Não impossível. Espera aí, tia, eu terminei de fazer a agenda só agora. Tá, mas a tia tá vendo o que você tá fazendo aí, gatinha. Vamos lá. Número 5. Juliana desmontou uma embalagem que lembra uma pirâmide, né? Uma embalagem aí, ó, que vocês estão vendo na figura. Observe as partes que ela obteve, né, quando ela desmembrou e desmontou. Estão vendo aí a imagem, a setinha mostrando? Então, quais foram as partes obtidas por Juliana? As partes obtidas por Juliana lembram quais regiões planas? Regiões trianguladas e regiões quadradas. Região triangular e regiões quadradas. Triangular e regiões quadradas. Muito bem. Ligue cada embalagem as respectivas partes que a Juliana obteve ao desmontá-la. Quando a embalagem de sabão é pó, figura 1 ou figura 2? A figura 2. Muito bem. E é claro que o panetone é qual figura? 1. Que regiões planas foram obtidas com a embalagem do sabão em pó? Gente, olha para a caixinha do sabão em pó. Qual regiões nós... Apesar que até a figurinha aqui da desmontagem... Não, a gente não está falando de paralelepípedo? Quais foram as regiões que a gente encontrou aqui? As mesmas em todas elas. Região retangular e região quadrada. Não. Não tem quadrado aí. Só tem retangulares. Só tem formato de retângulo aí, ó, gente. Tá? E agora com a figura do panetone. Quais regiões nós conseguimos obter? Região quadrada. Regiões quadradas. Muito bem. Tia, você pode voltar na letra A da página 100? Já estou nela. E agora a gente volta para a página 99. Vou dar um conselho para os meus amores. Na página 99 a gente tem o número 3 e o número 4. O número 3 é uma pintura. Então, façam primeiro o número 4 e deixem o número 3 pelo último. Tá, gente? Porque requer mais tempo. Então, vocês respondam o número 4 aí da página 99. E voltem para o número 3. Tá ok? Sim, até poderia repetir o que você falou, que eu caí. Bom, depois da página 100, a gente vai voltar para a 99. Lembra que eu falei que o 99 demora mais um pouquinho? Que eu ia deixar ela pelo último. Então, quando a gente chega na 99, a gente tem o número 3 e tem o número 4, não tem? Então, eu sugiro, a minha opinião, que vocês façam o número 4 primeiro, que é mais rapidinho. E voltem para o número 3, porque o número 3 é pintura. Requer mais tempo, né? Então, vocês ficam tranquilos. Oi. Tinha uma dúvida. O número 3 está utilizando para pintar um mosaico. Mosaico, de acordo com o padrão utilizado. Só que no mosaico 1 e no mosaico 2, tem um monte de seguras. A gente vai ter que fazer as seguras ou é só pintar? Vocês vão pintar de acordo com o padrão que está apresentando. Você lembra, ontem que a gente teve um dvzinha que deu início? Vocês vão seguir a sequência das cores. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa para você. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, gente. As três primeiras coluninhas aqui, vocês estão vendo? Ó. Um, dois, três. Não tem essas três primeiras coluninhas? Ó. Eu sei que esse, um, dois, três... Aí tem um... Hum, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Esse pedacinho aqui, eu vou pintar de verde. Que é igualzinho. Depois eu vou ver a sequência dos quadradinhos para pintar essa parte vermelha. Depois essa de roxo. Essa de azul. Entendeu, gente? Vai pintar exatamente a quantidade que está mostrando aí no início. Vocês vão dar continuidade. Quando vocês forem ver, vai ser a mesma quantidade que já está pintada. Mais ou menos. Duas sequenciazinhas só. Mas não esqueçam de fazer o número 4 também. Tia, para fazer a sua página agora... A página 99. João, a tia explicou uma coisa aqui agora duas vezes. Você prestou atenção, João Otávio? Não, é que eu tinha saído que a internet... Tá. Então, a página 99, a gente tem o número 3 e o número 4. Não tem? Você está vendo aí? Tá, João? Sim. Então, você faz o número 4 primeiro, que é mais rapidinho. Aí, em seguida, faz o número 3. Porque como é pintura, tem que ter mais um tempinho, né? Tá. Tá? Podem fazer aí. Porque já, já, a tia vai... Corrigir o número 4. O número 3 a tia vai ver depois. Tá. Ô, tia, no número 4, eu fiz... E tem 4 quadradinhos. Eu botei 2 em cada, sobrou 2. Número 4? Nós temos 4 figuras aí, né? As práticas geométricas. E temos 4 regiões planas. Sim, eu botei região, botei... Eu não botei região, só botei os nomes e os opções. Você tá falando no ligue? No ligue ou você já tá falando na parte de baixo, tem que escrever o nome? Na parte de baixo tem que escrever o nome. Você vai escrever o nome dessas regiões planas aqui, ó. Aqui. Sim, eu tenho dois quadradinhos. Ah, que tem duas linhas, é isso? Sim, eu usei só dois quadradinhos e eu fiz dois quadradinhos. É, tia, tem duas linhas. Então, as duas linhas que, de repente, uma pessoa tem uma letra grande e vai precisar da segunda linha pra completar. Ah, tá. O que acontece? Você vai botar região, circular. De repente, não dá na mesma linha. Aí tem uma linha de baixo pra completar. É isso, Maria Eduarda? É porque tem que escrever região... Ah, tá. Porque tem que escrever região circular, região retangular, região quadrada, região triangular. Então, a palavrinha pode ficar grande. Aí tem uma segunda linha pra completar. Tá? Tia. Oi, Isabela. Eu acho que é um cubo aí em cima. O quê? Esses negócios aí em cima, que tem um cinza? É. É, o tamanho que a Fernanda tem por rio ou o ceno. Embaixo tem cinza. Aí em cima, tia. Mas, Isabela, que número que você tá? Eu tô no número quatro. Então, eu tô no número quatro. Então, não tem aí em cima, onde que tem um cinto. Tá bem cinza. Tá bem cinza. Ah. É. Então, liga eles até o... Então, esse daí, pra me levar até o círculo, essas coisas? Lê o enunciado pra tia. Ligue cada figura geométrica especial para a região que representa sua vista superior. É, olha, para por aí. Para por aí agora. O ponto final. O que que tá pedindo pra fazer? Pra ligar. Pra ligar. Ligue. É, eu só tava em dúvida, mas eu já fiz isso. Eu? Eu não volto pra ver se eu vou ver o meu papo. Vai, Lovati. Fica começando a vida. Pra gente, claro, vai no celular e faz. Bom, em um minutinho eu vou tá corrigindo o número quatro, tá, gente? Mesmo que vocês não tenham acabado o número três, é só pra corrigir o número quatro, ok? Já, já. Já. E aí. Tchau, tchau. 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 E a agenda, galerinha? Todo mundo fazendo? Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Vamos lá corrigir o número 4, galerinha. O número 3 a gente vai mantendo aí, vai fazendo. Número 4. Ligue a cada figura geométrica espacial abaixo a região que representa sua vista superior. Depois escreva o nome da região correspondente a cada vista em destaque. Essa primeira figura geométrica aqui, eu vou ligar em qual região que está aí embaixo, gente? Qual das quatro? Círculo. Qual região? Região circular. Região circular. Gente, essa aqui eu vou ligar na região circular? Região triangular. Região triangular. Região triangular, né, gente? Ai, ai, ai. Quase que o meu ouvido saiu aqui do lugar agora. Vamos lá. E essa é a segunda figura geométrica espacial aqui. Eu vou ligar em qual região? Região retangular. Região retangular. Muito bem. E essa é a terceira figura geométrica espacial aqui? Qual região? Região circular. Circular. Muito bem. E essa figura geométrica espacial aqui? Qual região eu vou ligar? Região quadrada. Muito bem. E agora a gente vai botar o nome dessas regiões aqui embaixo, cada um. Qual é a primeira aqui? Região circular. Região circular. Muito bem. Essa segunda aqui, qual é o nome dela? Região circular. Região o quê? Retangular. Retangular. Muito bem. Essa terceira aqui? Bem, gente. A terceira. Quadrada. É região quadrada. Muito bem. E essa última aqui? Qual é? Região triangular. Região circular. Oi? Região circular. Oi? Região circular. Que? Tângula triangular. Tângula triangular. Galerinha, região triangular. Quem está falando circular aí, gente? Agora podem terminar o número três, tá? Ai, 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 ai. Tângula triangular. 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 Estão conseguindo fazer direitinho aí, gente? Galerinha, 15 horas, hora do nosso recreio, tá? A tia vai... Oi, meu amor! Fala, Davi!